Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, é liberando geral, que que é isso hein? O Banco Inter está liberando geral limites para a galera aqui no canal, eu também fui contemplado ao mega limite do Banco Inter mega perante ao que eu tinha, é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, nesta terça-feira dia 9 de novembro de 2021, o que que eu havia dito para vocês referente aos bancos estarem liberando mais limites durante este mês de novembro e dezembro? Pois é, começou com o Will, começou com o C6 Bank, começou com o Banco Inter, o Santander. Megas limites aprovados hoje, nesta terça-feira dia 9 de novembro. São muitos clientes que mandaram e-mail, mensagens com aprovação, com limites aí superior a 20 mil reais hein? Olha, clientes com cartão Gold com 20 mil, cartão Platinum, cartão Black. Vamos dar uma olhadinha nas mensagens que nós recebemos dos membros? Veja, o Leopoldo, nosso amigo Leopoldo, membro Black Card Luxo, você pediu e nós te ouvimos. Aumentamos o seu limite de crédito para 30 mil reais hein? Olha que coisa fantástica. O Leandro Vieira, Joy, aqui Joy é meu Black, 20 mil reais. Olá Leandro, já ouviu falar que quando a notícia é boa, ele chega sem avisar? Você pediu e nós te ouvimos. Aumentamos o seu limite de crédito para 20 mil reais. Aqui no Inter é assim, quanto mais você aproveita, mais nós reconhecemos e valorizamos a sua experiência. Afinal, tudo que a gente faz é pensando em como você pode aproveitar cada vez mais as vantagens que só o Inter te dá. O Victor, olá Victor, já ouviu falar que quando a notícia é boa, ela chega sem avisar? Aumentamos o seu limite de crédito para 27 mil e 600. Até agora eu não vi nenhum abaixo de 20. Só o meu que está com 20 mil, o restante passou de 20, né? Olá Amanda, você pediu e nós te ouvimos. Aumentamos para 25 mil o seu limite. Olá Yara, aumentamos o seu limite para 20 mil e 600. A Yara bateu na trave junto comigo, né Yara? Passou, na verdade, eu que bati na trave, quase que eu fico abaixo de 20. A Yara, 20 e 600. O Marcelino, 13 e 600. Ah, Marcelino, justo você? Mas o Marcelino, ele tem uma notícia boa, né? Aqui o Inter quase que aumentou 10 vezes o seu limite, né? Você tinha me falado isso. Parabéns aí, 13 mil e 600. Top demais. Também é um bom senhor limite, né? A Bruna, 15 mil reais, Bruna. Que beleza, hein? Parabéns aí pela vitória aí com o Banco Inter, né? Temos mais membros. Nosso amigo Alisson. Olá Alisson, você pediu. Nós te ouvimos 11 mil e 100. Parabéns, Alisson. Glenderson. Também aumentou aí 15 mil reais. Parabéns, Glenderson. Top. Maravilha, hein? João. 5 mil e 500, hein, João? Que top, hein? Parabéns, viu, João? Wallace. 12 mil e 600. Que top, Wallace. Parabéns, viu? Maravilha. Limitaço, hein? Se eu continuasse aqui mostrando pra vocês mensagem do membro Black Card Luxo, mensagem dos e-mails de membro, inscritos do canal, embaixo dos vídeos, está uma loucura. O Inter aumentou o meu limite, eu vou entrar no aplicativo pra vocês dar uma olhadinha. Veja. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O Inter aumentou o meu limite para R$ 20 mil, meu Mastercard Black. E lembrando vocês que este aumento de limite vem sendo trabalhado pelo Inter. Já havia falado para vocês que quando o Inter aumentou o meu limite pela primeira vez, não foi tão legal o limite e tal, mas ele vem aumentando a cada ano. E sem você fazer muitos esforços. Basta você usar de vez em quando o cartão de crédito, pagar as contas no aplicativo do Banco Inter, fazer as suas movimentações, usar o banco como um banco que você gosta. Você sente prazer de ter esse banco como um banco privilegiado para você. Um banco de privilégios, porque você não paga tarifa, não tem anuidade, o cartão é um cartão bom. O Gold pontua 0,25%. O Platinum pontua 0,50%. O Black pontua 1% de cashback. Você não paga anuidade em nenhum dos cartões do Banco Inter. A conta digital não tem tarifa. O Shopping, o Marketplace do Banco Inter é um espetáculo. Os investimentos no Home Broker. Investimentos pai do Banco Inter. É top demais. O cartão Black do Banco Inter, ele te dá acessos ilimitados, junto à sala VIP do programa Lounge Key. O titular, os adicionais 4, sem pagar nada por isso. O spread do cartão é 1% para compras internacionais. Ou seja, é um cartão forte para o mercado, para as pessoas que gostam de juntar cashback, para as pessoas que gostam de gastar fora do país. Ele é um ótimo cartão para você. Não paga anuidade, tem benefícios. É um espetáculo de cartão. Então, as pessoas que tiveram aí a conversão para o cartão Black, para o Platinum, e também vem usando a conta do Banco Inter, está vendo essa quantidade de pessoas com explosão de limites. Agora, se você não teve o aumento de limite, não é momento de você se desesperar. O Banco Inter, quando teve a primeira rodada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta rodada que nós estamos acompanhando, eu não participei de nenhuma das cinco rodadas. Ou seja, todo mundo teve aumento de limite e eu não tive. E agora, na sexta rodada que nós estamos acompanhando, o Banco Inter aumentou meu limite. E aumentou em massa da galera aqui do canal. Eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso o Banco Inter tenha aumentado o seu limite também no seu cartão de crédito, independente se ele é Gold, Platinum ou Black, comente aqui embaixo do vídeo. Fala para a gente como que está o seu aumento de limite e para quanto que foi o seu limite. Comenta aqui embaixo do vídeo. Vamos fazer uma enquete juntos? Pois é, eu espero por vocês na live sobre esse assunto. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.